O aumento de casos de crianças com sífilis congênita tem preocupado em Sergipe. Dados apontam que de janeiro a setembro deste ano, 391 crianças nasceram com sífilis no Estado. Durante todo o ano de 2019, foram 484 casos da doença e em 2018 foram 330 registros em crianças. O infectologista referência técnica para doenças sexualmente transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde, Almir Santana, afirmou que a doença é um dos maiores problemas de saúde pública, principalmente quando se trata da sífilis congênita. O especialista acredita que este ano, Sergipe ultrapassa os 400 casos e alcance assim o maior número de registros da doença de toda a história do Estado. Os municípios com o maior registro absoluto de casos de sífilis em crianças e em gestantes são Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Lagarto, São Cristóvão, Itabaiana e Barra dos Coqueiros. De acordo com a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o Brasil apresentou uma alta de 1.047% entre os anos de 2005 e 2013 no número de notificações de sífilis congênita. A patologia pode causar desde abortos, óbitos fetais e neonatais, além de recém-nascidos vivos com sequelas diversas da doença. Uma das formas de evitar a patologia é a utilização de preservativos nas relações sexuais com as gestantes. Além disso, Almir Santana afirmou que os exames realizados durante o pré-natal são capazes de detectar a doença para que ela possa ser revertida e que o aumento de casos pode estar relacionado a falhas na realização do pré-natal. Voltaremos em breve com mais informações. TV Alese, Cidadania e Informação.